E aí Bikers, estou de volta aqui no DH42, faz mais de um ano que eu não ando e hoje eu vim destravar a pista aí, como eu fiz lá na trilha da volta, quem não viu o vídeo está aqui em cima no card, estou com o meu amigo Fabinho aqui, e aí Fabinho? E aí Lupa? Vamos que vamos? Vamos que vamos, destravando a 42. É isso aí ó, vamos ver como é que vai ser o rolê hoje, a casa está cheia, dia maravilhoso aí ó, fechando o verão e vai começar a alta temporada, não é isso aí? É isso aí tá galera, a pista cheia, a pista está no grip, da hora mesmo, vale a pena o rolê. Vamos que vamos, Bikers! E aí 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 Paramos aqui no game Já na segunda desse dia Já comecei a soltar um pouco Meio durão aí Mas já consegui mandar as três, hein? Falta a pedra E aí o segredinho ali da pedra? Ah, cara, eu acho que é isso Vim controlado Ela deram uma ajeitada no terceiro pulo lá Tá da hora Mas você vem controladinho No controle Segura firme Só entrar Não tem muito segredo, não Melhor passar um pouquinho ali Já cair ali na grama, né? Do que pegar na pedra, né? Sem dúvida Mas é difícil Na parte da recepa da pedra, né? Da pedra Ela é um step up praticamente Então você vem controlado Com uma velocidade boa Você vai encaixar tranquilo É isso aí, Molina? É isso aí A gente desbloqueou quase juntos Esse pulo aí Então controla aqui na saída Cara, se quiser soltar, solta Mas agora como o terceiro pulo ali Já tem um leapzinho mais alto Se você mandar Você já vai cair de cara na recepa Aí dá uma controladinha Já segura na posição Porque depois tem um step down ali Um buraco O quinto, né? Que eles chamam Mas dá pra mandar tranquilo Bora, drop Vai, cara E biquei, mano Mano, acabei de destravar A pedra No salto anterior Eu vi um pouco mais no gás E acabei dando uma embicadinha ali Sobrou Vai cair muito lá Embaixo na recepa Essa aqui é a terceira Na verdade é bom dar até uma freadinha Porque a recepa dela é meio longe Mas se cair aqui um pouco mais reto É até melhor O direcionamento pra outra Parou, parou Parou, parou E aí, Fabinho Fez igual eu, mano? Caralho, tiozão Já tinha mandado três E aí, tá pampa? Não filma isso, não Tá pampa? Pampa Graças a Deus Não foi algo muito agradável de se ver Acho que eu mandei certo Você não filmou Não, filmei por trás Tá bom, tá bom Tá bom que você tá legal, mano Aí Foi o que aconteceu comigo, ó Sobrou um pouco gás Caiu muito baixo na recepa aqui, ó A tendência da bike é A frente ir abaixando, hein Olha o pai do ano aí E aí, Tucão? Luiz, amo você Papai te ama Aê A mulher também E o 42, como tá hoje? Sensacional, velho Melhor condição possível, né? Fazia tempo, né, cara? Só chovia Agora tá sensacional, Lupa Aê É isso aí Aê Boa 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 Se inscreva. Se inscreva. Só faltou depois a pedra para mim. O resto mandei. Tem uns segredinhos ali. A galera me passou. E foi bem proveitoso. E hoje é a casa cheia. Vamos encerrar. Olha a galera aí. Ae rapaziada. Bike. 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 Obrigado.